. 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 Toma! Violenta! Volta braço! É! Você tá vendo essa vila aí? Sim! Aqui só mora prostituta e jogador de futebol! Como assim, seu moço? Mas nossa mãe mora ali, mano! Nossa mãe mora aí! A véia tá batendo um bolão!